Salve, salve, Massa Coral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez pra falar sobre Santa Cruz. Voltando aqui, né, pessoal, porque acontece coisas no Santa Cruz que a gente fica sem acreditar, véi, ainda. Ainda, a gente consegue ainda ficar sem acreditar no que acontece no Santa Cruz, pô. Santa Cruz hoje é um clube de futebol que não joga futebol, pô. É o que eu sempre falo aqui, Santa Cruz é um clube de futebol que não joga futebol. O canal aqui tá parado, todo mundo tá vendo que não tem conteúdo, porque não tinha o que falar, pô. Muita gente aí tava com o canal aí sobre Santa Cruz, falando sobre Sub-20, sobre não sei o quê, beleza. Dou valor à galera que continua no projeto aí de falar sobre Sub-20 e tal, tal. Mas Sub-20 ontem se lascou, né, a gente não tem muito o que cobrar do Sub-20. E a gente pegando esse gancho do Sub-20, a gente vem vendo as notícias que saem do Santa Cruz hoje em dia, que tá nos últimos dias vem saindo do Santa Cruz, o que pega a gente é o quê? A safra do Santa Cruz, segundo informação, está na mesa. A proposta tá com o Bruno Rodrigues já, vinculando tá com o Bruno Rodrigues. Tem um grupo já do investidor, capitaneado por um cara que era do Flamengo. A gente vai trazer outro vídeo falando sobre esse investidor, que já tá todo mundo sabendo aí. O cara lá do Flamengo, Valim e tal. Mas o que esse vídeo aqui, o intuito desse vídeo é falar sobre a galera que continua dentro do Santa Cruz, querendo continuar sugando o clube, pô. Vem saindo notícias aí nos últimos dias que o Santa Cruz tem uma proposta, mas tem gente dentro do clube indicado, né, o Conselho da Liberdade do Santa Cruz, que foi o consenso, entre aspas, o consenso, que teve que colocar um pouquinho de cada grupo lá dentro, de ex-presidentes. Esse pessoal não tá querendo, se a proposta for passar pelo Conselho da Liberdade do Tãozinho, que vão barrar. Porque essa galera quer continuar sugando o clube, meus amigos. Quer continuar mandando, quer continuar acabando com o clube, pô. Deixa o clube, vocês já acabaram com o clube, meus amigos. Vocês já fizeram tudo pra destruir a instituição. O Santa Cruz é um time de futebol que não joga futebol hoje. Hoje, o Santa Cruz tá sem calendário. Vocês foram destruindo o Santa Cruz da Série A pra Série B, pra Série C, pra Série D, pra ficar sem divisão. O Santa Cruz hoje não joga nada, meu amigo, nada. A gente não tem um time hoje no segundo semestre. O Brasil todo joga futebol. E o Santa Cruz, um dos maiores times do país, o Santa Cruz tá entre os 20 e os 15 e 20 maiores times do país, e não joga futebol. Por conta de vocês. Meu irmão, de uma vez por todas, larguem o osso. Larguem o osso. Agora, lembrando, lembrando. Vocês lembram? A gente, quem acompanha o canal aqui sabe, velho. Quem acompanha o canal e que acompanha o Santa Cruz desde o ano passado, retrasado, sabe. Que, no estatuto do clube, que foi o primeiro ato de Antônio Luiz Neto, na volta dele, todo mundo lembra. O primeiro ato de Antônio Luiz Neto, na volta dele, foi o quê? Foi o quê? Mudar o estatuto. O próximo, tá botando o estatuto. Que, se tivesse alguma saf, tinha que passar pelo conselho deliberativo, tinha que passar pelos sócios. O primeiro ato de Antônio Luiz Neto, na volta dele, depois que Joaquim Bezerra saiu, foi o quê? Mudar o estatuto, numa votação no Dia das Mães, mudando lá, que a SAF poderia ser assinada pelo presidente executivo. Ou seja, que, no momento, era ele. Ele tirou o poder do conselho e do sócio, que foi a briga eterna dele e Marino, durante a gestão dele. Foi a briga eterna dos dois, porque era conselho contra o executivo, eles não se falavam direito, era a briga por causa disso. Porque ele mudou o estatuto com uma cédula lá, patética, a gente mostrou aqui várias vezes nos vídeos daquele tempo. Quem procurar aí no canal, vai ver. E ele conseguiu mudar o estatuto, porque tinha lá na cédula. Meio que assim, você quer que o Santa Cruz vire SAF? Pô, o sócio chegou lá e foi o quê? Sim. Só que não era assim. Quem lia o edital daquela Assembleia Geral, via que era pra dar poder somente ao presidente de decidir sobre a SAF. Pronto. Continua aquele estatuto. Tentaram fazer outra Assembleia pra trazer o poder de volta pro sócio, pro deliberativo. Não teve essa reunião, não teve essa nova Assembleia, não existiu. Não existiu. A Eliane saiu do cargo, renunciou com aquela briga lá com o Marino, foi pra ver as contas da Eliane, reprovaram, ele seria meio que expulso do cargo, ele decidiu renunciar com uma manobra, porque ele não poderia ficar inelegível, não poderia ser expulso do cargo se ele já renunciou. Então, beleza. Só que aí teve nova eleição, entrou Bruno Rodrigues. Porém, o estatuto está com alteração que foi feita no tempo de Antônio Luiz Neto, que somente o presidente, se ele quiser dar a canetada, ele consegue. Quem é o presidente hoje? Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues é o presidente executivo e ele pode chegar pra proposta da SAF. Ele pode pegar a proposta e assinar e ferre-se, meu amigo. Não passa por conselho, não passa por nada, não passa por essa galera que está querendo barrar a SAF do clube. Por que a gente quer barrar a SAF do clube? Porque no Santa Cruz tem muito arrumadinho, no Santa Cruz tem a máfia dos cambistas, que muita gente ganha dinheiro, no Santa Cruz tem a máfia, tem a máfia dos bares, aqueles bares que vocês compram pra cerveja ali, dia de jogo, tem gente que o dinheiro entra pra essa galera, no Santa Cruz tem o que mais? Tem a máfia do coleguismo, peguem a base do Santa Cruz e vejam quem são os profissionais que trabalham na base do Santa Cruz por coleguismo. O Santa Cruz é cheio de vícios feitos pra destruir o clube e privilegiar e beneficiar uma galera que vive lá dentro e essa galera não quer perder essa boquinha, não quer perder os benefícios que eles têm lá dentro. O Santa Cruz jogando, muita gente ganha muito dinheiro ali dentro. O Santa Cruz é um time liso, o Santa Cruz não tem dinheiro, mas pra essa galera que tá lá dentro tem, essa galera que tá lá dentro tem, muita gente, dia de jogo no Arruda, muita gente ganha muito dinheiro, meu amigo. Pega bilheteria, a gente olha no visual o estádio do Arruda, tem 20, 25 mil pessoas, a gente diz que tem 15, 17. Essa renda que não entra no Bordeirol vai pra onde? porque funcionário é com salário atrasado. Hoje mais não, porque a gestão de Bruno deu uma mudada nisso, mas era. A gestão de Bruno, as gestões passadas, funcionário não recebia. Era um bocado de dívida, não pagava nada, entrou em RJ por causa disso. E aí? O dinheiro ia pra onde? Muita gente enricou no Santa Cruz, meus amigos. Eu não vou citar nomes aqui não porque eu não quero errar processo, mas quem vê, quem geriu o Santa Cruz sabe disso e eles não querem perder a boquinha, porque ano que vem tem o quê? Calendário cheio, a gente joga Pernambucano, joga pré-Copa Nordeste, podem se classificar pra Copa Nordeste, joga o Brasileirão Série D, ou seja, pelo menos até setembro, agosto, setembro, ano que vem, tem calendário pra gente. Se fosse classificando, tem calendário até outubro, eu acho. Então ano que vem tem calendário cheio, muitos jogos não arruda. essa galera, claro que visualiza recuperar o dinheiro que tá perdendo esse ano porque destruíram o clube de tal maneira que o clube não joga mais futebol esse ano. Claro que não estão arrecadando nada, não estão ganhando nada porque não tem jogo, não tem nada, mas ano que vem já estão olhando pra isso, ano que vem tem. Outra coisa, outra coisa na safra do Santa Cruz, provavelmente não vão colocar o Arruda e o CT no meio do negócio. O Arruda é intocável pra essa galera. Pra mim, não deveria ser. O Arruda é intocável. O CT, CT não, aquele ali não é o CT. Aquilo ali são dois campos, pra bater bola. Não tem um alojamento, não tem um hotel, não tem nada ali. Tem um vestiário que tem campo de pelada que é melhor. Aí querem alugar, querem arrendar o CT e o Arruda pra o investidor chegar e ficar pagando a eles mensalmente um valor pra eles poderem usar, o clube poder usar o Arruda e o CT. Por isso que não fechou ainda, por isso que não fechou ainda, porque não é a safra lá, quem lembra safra de grafite ali e tal, o tempo que de grafite de grafite mesmo disse, o Santa Cruz não queria dar uma garantia, não queria dar uma garantia a gente e tal. A garantia era o quê? Colocar o Arruda no meio, né? Colocar o... Aquele CT ali ninguém nem quer, eu acho. Porque ali precisa fazer muita coisa ainda pra se tornar um clube profissional. Tem que fazer muita coisa. Enfim, então esses dinossauros querem continuar no poder. Querem continuar no poder. Então, meu amigo, Bruno Rodrigues, agora a gente vai ver se Bruno Rodrigues mande alguma coisa dentro do clube. Porque ele tá empolgado, a gente vem vendo que ele tá empolgado com a safra do Santa. A gente vem vendo que ele tá... Ele falou pra Nessim, não, tá saindo a safra, ele tá empolgado. Ele quer a safra. Agora, até que ponto ele manda no Santa Cruz? Até que ponto ele... É a última palavra dele no Santa Cruz? Porque ele tá querendo. Se ele for passar pelo conselho, vão barrar. Ele pode dar a canetada. Ele pode chegar lá e assinar a safra do clube e acabou. Você tá no... Estatuto do clube, voltado na Assembleia Geral Dia das Mães 2022. Feita por Antônio Luiz Neto. Pra dar poder somente a ele. Agora o poder é de Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues quer a safra. Ele vai assinar ou não? Ele vai passar por um conselho que já tá um... diretorzinho que vão querer barrar a safra ou ele vai dar a canetada e assinar a safra e dizer, não, a safra é boa e pronto. Agora Bruno Rodrigues tem que ser rochedo. Ele tem que chegar e dizer, olha, eu vou assinar a safra porque tem essa proposta aqui. Essa galera aqui não tá querendo. Tem que dizer quem é. Tem que dizer... Ele vai ter colagem pra fazer isso? Aí é que pega. Porque eu, depois que eu vi aquela foto de Bruno Rodrigues lá com os dinossauros, acho que foi no meio desse ano aqui, a foto dele cochichando com o antigo ex-presidente, a foto dele no meio daquela galera, deu a impressão de que a última palavra do Santa Cruz não é dele. Agora a gente vai ver se a última palavra é dele ou não. Se ele vai ter o culhão de assinar a proposta e tornar o Santa Cruz safra e banir e varrer de vez do clube esses dinossauros que destruíram a instituição Santa Cruz Futebol Clube. Vamos aguardar, vamos trazer pra vocês aqui tudo o que foi acontecendo e é isso. Quem gostou do dia sabe, dá o like, chame o canal e ative o sininho. Tamo junto. Valeu!